Olha, a maior satisfação como governador é fazer o bem e ver que as pessoas são felizes, ou que ficam felizes quando recebem uma casa, quando se implanta um hospital, quando se constrói uma escola, ou quando se tem uma estrada boa para chegar e sair do município de onde você mora. Portanto, fazer as pessoas felizes nos deixa muito felizes também.